A safra recorde de 193 milhões de toneladas de grãos deve colocar o Brasil como o maior produtor de soja do mundo. A equipe da NBR foi conhecer o caminho e os meios de transporte que levam a produção agrícola do Centro-Oeste até o Porto de Santos, em São Paulo. Veja nesta reportagem de Leonardo Meira. Depois que a soja é colhida na cidade de Lucas do Rio Verde, um dos maiores produtores do grão no país, ela precisa chegar até o consumidor. A rota é longa. Uns três dias. Para sair de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a produção segue de caminhão até o Porto de Santos, em São Paulo, principal porta de saída para exportação de soja, milho e farelo. A maior parte do escoamento da safra agrícola no Brasil ainda acontece assim, por meio do transporte rodoviário. É por isso que o governo investe em ações de expansão da infraestrutura de acesso ao Porto de Santos e também em iniciativas que promovam a diversificação da chamada matriz de transportes. Fazer, por exemplo, com que o modal ferroviário passe a ser responsável por transportar 35% do escoamento da safra agrícola, o que vai ajudar a desafogar as estradas e também dar mais opções de transporte a uma das maiores riquezas do país. O Ministério do Transporte tem três estratégias para resolver o problema de Santos. A primeira estratégia é oferecer outros postos que não sejam necessariamente Santos para escoar a produção. A segunda alternativa é incentivar o transporte ferroviário para Santos. A carga que deve ir para Santos é que ela siga de ferrovia, porque de ferrovia ela não tem interferência com tráfego local ou urbano. Ou seja, eu tiro a carga do caminhão e jogo no trem. E a terceira estratégia é organizar a fila de caminhão. Então, aquilo que tiver que ir para Santos e que tiver que ir de caminhão, que vá de forma organizada. Desde janeiro de 2014, antes de ir ao Porto de Santos, os caminhões de grãos têm que passar por um agendamento prévio, sistema que organiza a data e o horário para descarregar a produção. O principal objetivo é evitar congestionamentos nas vias de acesso ao porto. Com o agendamento, os caminhões passam por um pátio regulador que oferece aos caminhoneiros serviços de alimentação e higiene. Enquanto esperam, muitos já fecham negócios para os fretes de retorno. Mas a liberação para descarregar no terminal só acontece quando o caminhoneiro recebe uma mensagem no celular com as orientações das vagas liberadas. Se você conseguir entrar no pátio onde você vai ficar esperando para descarregar e entrar numa boa, conseguir tomar seu banho tranquilo, tudo, já está bom demais. Em Santos, além do agendamento prévio, o governo federal também investe em melhorias por meio do programa de aceleração do crescimento. Hoje nós temos, por exemplo, no lado de Santos, uma avenida perimetral extensa com vários trechos já concluídos e outros ainda com projeto executivo em andamento, que brevemente serão licitados. Existe também um projeto muito grande de revitalização portuária, onde vai se apartar totalmente o tráfego rodoviário da cidade, vai passar através de um túnel, fazendo com que todo o fluxo, principalmente o fluxo rodoviário, ele seja direcionado para as rodovias sem ter qualquer contato com a própria cidade. O Porto de Santos é o principal exportador de soja no Brasil e responsável pelo escoamento de um terço da produção agrícola de milho, soja e farelo. Mas antes de serem exportados, todos esses grãos ficam armazenados em terminais como esse, que se espalham ao longo do porto. Hoje em dia, para escoar a maior parte da produção, é utilizado, além do Porto de Santos, o Porto de Paranaguá. Com os investimentos do governo federal em rodovias, ferrovias e hidrovias, vai ser possível diversificar esse escoamento, principalmente pelos portos do chamado Arco Norte, como Itacoatiara, Mirituba e Santarém. A novidade é Mirituba, porque Mirituba não tinha exportação nenhuma, porque não tinha nenhum terminal ainda para fazer exportação. O primeiro ano que vai ter é esse agora. Entre as obras rodoviárias, a principal é a BR-163. Na direção norte, a rodovia já está implantada até a fronteira com o Pará e vai chegar até Santarém. As obras devem ser concluídas até dezembro de 2016 e vão dar acesso aos portos de Santarém e Mirituba. Na direção sul, a rodovia vai receber investimentos, como a duplicação de pistas. Dois trechos da rodovia já foram concedidos à iniciativa privada. A malha ferroviária brasileira também vai receber investimentos. Um dos principais projetos é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, FICO. Quando pronta, a ferrovia vai permitir que os grãos, produzidos principalmente no Mato Grosso, saiam em direção aos portos de São Luís, Ilhéus, Pecém e Suape. Já a Ferrovia Norte-Sul, que está pronta no trecho entre Itaqui e Palmas, quando totalmente concluída, vai ter 4.155 quilômetros de extensão, do Pará até o Rio Grande do Sul. Nas hidrovias, um dos principais projetos é tornar o Rio Madeira navegável durante o ano todo, por meio de obras de dragagem. Investimento que também vai ajudar no escoamento dos grãos pelo Arco Norte, principalmente pelo porto de Itacoatiara, no Amazonas. Infraestrutura que vai ajudar o Brasil a superar, cada vez mais, seus próprios recordes de produção. É como se o transporte permitisse aumentar a produção em áreas que hoje seriam inviáveis a essa produção, pelo fato de estarem muito longe de fora. Você viabilizando novas áreas, você colabora com o crescimento do país. Eu acho que isso aí vai ajudar e muito o nosso país. O que é isso aí vai ajudar. O que é isso aí vai ajudar.